Silverado Furiosa Mixagens, mixagens DJ Oxalpa em cada um DJ Oxalpa em cada um O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho O que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho O que é isso? E aí A fúria do som automotivo Silverado Boiosa Mega Paredão A fúria do som Acesse, acesse www.jboshen.com www.jboshen.com.br Acesse, acesse www.jboshen.com www.jboshen.com